Vou subir, vou subir No céu vou encontrar com meus irmãos Com eles vou cantar uma canção Na dimensão da glória, amedro E a rivalção e marital Vou subir No tempo do meu Deus eu estarei Sempre em conta dele a vencerei Vem em Deus do céu e da alegória A majestade saudarei Vem em Deus do céu e da alegória A majestade saudarei Vem em Deus do céu Vem em Deus do céu e da alegória Maravilha! Maravilha! Agora a cantora Viviane está com oportunidade Vem em Deus do céu e da alegória Vem em Deus do céu e da alegória